Já em Buritizal, ladrões roubaram e agrediram clientes e funcionários de um posto de combustíveis. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. O Fernando Lima traz os detalhes dessa ocorrência. Foi uma ação muito rápida, mas muito violenta. De acordo com o que foi registrado, os bandidos levaram os celulares das vítimas e também o dinheiro que estava no caixa. Após a ação, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos suspeitos. Mas os outros dois fugiram e ainda não foram encontrados. As imagens mostram que três homens estavam no interior da conveniência, quando o trio de ladrões invade o local e rende as vítimas. Logo, eles se abaixam e não esboçam nenhum tipo de reação. Um dos funcionários chega a ser revistado pelo bandido, que pega o celular. Ao mesmo tempo, os outros criminosos reviram o caixa atrás de dinheiro. A outra vítima entrega a carteira, que é retirada com violência. Os homens que estão rendidos no chão ainda são atingidos com chutes. E segundo o que foi registrado, eles foram ameaçados o tempo todo, mesmo não reagindo ao roubo. Perto do fim da ação, dois dos ladrões vão até o caixa, onde procuram por dinheiro. Eles levaram cerca de dois mil reais. Um dos criminosos ainda arremessa uma máquina de cartões na cabeça da vítima, que está deitada. Após a ação, eles fugiram do estabelecimento. Logo, a polícia militar foi acionada e conseguiu prender um dos ladrões na zona rural. Ele tem 36 anos e foi levado para o plantão policial em Ituverava. Os outros dois conseguiram fugir e ainda não foram encontrados. As imagens estão com a polícia civil, que agora já investiga o caso, na tentativa de identificar e encontrar os criminosos. O homem que foi preso é morador de Buritizal. E segundo testemunhas, ele é conhecido do dono do posto de combustíveis. O crime chocou a pequena cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, principalmente por conta da violência com que o trio agiu. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia civil através do 181 ou do 190 para a polícia militar. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Fernando Lima de Franca para o Jornal da Clube. Fernando Lima de Franca para o Jornal da Clube.